Fala galera! Começando aí um vídeo para vocês de Elite Motovlog E esse é o primeiro episódio aí que eu vou fazer a série aí desse jogo Se vocês gostar aí deixa o like e se inscreve no canal, bora pra série aí que tá top! Já vamos logo deixar o tanque cheio na boca, fi, pra quando dar os graus lá na favela não dá nada Se eu não me engano é um posto de gasolina lá perto da oficina, então bora lá então cachorro E aí 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 Nós tá quase chegando no poço lá quando nós chegar eu continuo o vídeo aí pra vocês Se liga Chegamos aí no posto agora é só botar a gasolina lá que a gente vai dar uns graus Lembrando que os graus que a gente vai dar vai ser dentro da favela E aí 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 galera já me chama o tanque aí bora lá pra favela dar os graus lá cachorro Vai tá muito top aí fica de olho aí bagulho E aí 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 Estamos chegando aí na favela, não morro aí Fica ligado aí, galera Não é só os graus, hein Chegamos, galera Agora se liga aí nos bagulho louco aí, ó Tchau, tchau 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 Ae, família Cheguei em casa aí Bora dormir Que amanhã é dia outro Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like aí, galera Se inscreve no canal aí Que deu uma trabalheira pra fazer esse vídeo aí Edição e tudo mais Falou, galera Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau